Nobres colegas, eu venho aqui falar em concordância com a fala do vereador Fiuza. A gente entende a inconstitucionalidade do projeto, mas é importante entender o momento em que nós vivemos. O desemprego assola a todos. E a juventude, o impacto é ainda maior. Olhando as porcentagens de desemprego com os jovens, a gente vê a importância de ter um incentivo ao primeiro emprego. Jovens não têm experiência, jovens ainda não ingressaram na universidade, inclusive cada vez mais tem mais dificuldade de ingressar na universidade, de fazer um curso profissionalizante. E tirar do jovem o direito do primeiro emprego é algo muito grave, inclusive para o desenvolvimento da nossa cidade. É de extrema importância a gente olhar com solidariedade e olhar com atenção essa questão. Incentivar as empresas da nossa cidade para que os jovens tenham a oportunidade de ingressar no mercado de trabalho é de extrema importância. Então, se esta proposta não pode partir aqui do Legislativo, peço encarecidamente que essa proposta, então, parta do Executivo, para que a gente possa garantir pleno emprego para a juventude de Caxias do Sul. E junto com os jovens, a gente consiga levar Caxias do Sul para frente. Então, deixo aqui o meu pedido, que o Executivo, então, apresente essa proposta. Muito obrigada. Peço a palavra.